Direto da redação, apoio. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, rua Professor Chanico 275, ligue 3731-5679. Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região, mais de 40 anos de tradição. Vila Brasil Açaiteiria, a mais completa do sul de Minas. Além do açaí, temos sucos, lanches naturais, tapiocas, crepes e muito mais. Entregas em toda a cidade, peça já! Olá, tudo bem? Eu quero dar um recado especial pra você que sofre com algum tipo de dor no corpo. Eu sou Caio, eu sou especialista em saúde, terapeuta, trabalho na Sono Brasil e ajudo pessoas a aliviar suas dores em apenas 15 minutos através de um colchão magnético. Então você que sofre com bicho apagaio, herndisco, nervo ciático, eu não sei qual é a enfermidade que você sofre, mas nós da Sono Brasil desenvolvemos nosso aparelho terapêutico que é em forma de um colchão magnético que alivia sua dor em apenas 15 minutos. E sabe o melhor de tudo? É que primeiro você testa, já imaginou você testar primeiro? Então fala o seguinte, pega o telefone agora, liga agora 99744 5534 e a gente só visita. Temos uma equipe de especialistas aqui de Poço de Caldas pra te atender. Olá pra você, muito boa tarde. Estamos chegando com o Direta Redação. Obrigado pela sua companhia. Nessa quarta-feira, sol, aumento de nuvens com possíveis pancadas de chuva a qualquer momento. A mínima aqui em Andrada fica em 15 e a máxima em 27, segundo o site Climatempo. A gente começa trazendo pra você ocorrências policiais, uma fitestrada que trafegava pela estrada de sinal do bairro do Tanque, devido a chuva forte, no momento acabou caindo com o veículo em uma vala, ficando impossibilitado de sair com o carro. No dia seguinte foi até o local buscar e notou que várias peças foram furtadas. Olha gente, o cara quebrou o carro, deixou o carro estacionado, não tinha como sair no momento. Quando voltou no outro dia pra pegar o carro, teve aí uma dor de cabeça com várias peças do carro furtadas. Tá difícil, né? Bom gente, nas proximidades de um comércio na rodovia MG455, um veículo também foi encontrado abandonado com as portas destrancadas. Como proprietário e motores que não foram localizados, o carro foi removido ao pátio de serviço de guincho credenciado. No Maicon Tenas, um sitiante foi vítima de furto na madrugada de terça-feira. Ele percebeu pelas câmaras de segurança que um homem estava andando no barracão. Chamou a polícia no local, encontrou a parede arrombada, quebraram a parede do barracão. E depois aí acabou encontrando 11 sacas de café empinhadas, prontas para serem transportadas pelos ladrões na divisa da propriedade. Ou seja, os adieres foram lá, estouraram a parede do barracão, tiraram o café, colocaram longe da propriedade para depois estar levando, né gente? Mas a polícia foi acionada e eles não conseguiram levar nada. Se você vê alguma movimentação próxima a alguma propriedade rural, alguma casa, sempre aciona a polícia militar ou a guarda. É importante aí esse trabalho conjunto. Bom, na próxima quinta-feira, às 21h, a equipe de futsal feminino de Andradas disputa a classificação contra Caldas em jogo válido pela Liga Desportiva do Alto Rio Pardo Alidarpe. A partida será realizada no ginásio poliesportivo Risoleta Neves, aqui na cidade de Andradas. Na preliminar tem Campestre e posto de Caldas às 20h. Bom, gente, nessa terça-feira, a Prefeitura de Andradas finalizou uma importante obra para a comunidade do bairro Quetirinho, na zona rural, né? Trás da construção de uma nova ponte, já que a anterior foi destruída pelo excesso de chuvas nos últimos meses. Essa estrada é bastante utilizada pela população desse bairro, tanto para o escoamento da produção agrícola, como também para o deslocamento até a cidade, para realizar suas compras e atendimento médico. Uma obra importante aí que foi realizada e com certeza as pessoas precisavam aí dessa obra. Ô meu diretor, você é amante da Lua cheia? Então, pode comemorar que nessa quinta-feira será possível ver o satélite natural em seu momento super-lua, o que significa que ele ficará mais próximo da Terra e, portanto, mais grandioso. As informações são da NASA. O fenômeno que a gente fala aí dessa super-lua poderá ser acompanhado ao longo de três noites e terá o ponto alto às 4 horas e 35 minutos da manhã, né, gente? A super-lua rosa recebe esse nome porque é o momento que as flores desabrocham no hemisfério norte, período da primavera na região. Entretanto, nada tem a ver com a mudança de coloração da Lua. A Lua não vai estar rosa, vai ter uma super-lua muito bonita. Com certeza aí você vai poder acompanhar. Bom, ó a notícia aí. Prepare o bolso. O reajuste de medicamentos reflete já nos preços de aproximadamente 10 mil medicamentos. Acompanhe essa entrevista, essa matéria aí da nossa parceira TV Pós, matéria aí do Matheus. O reajuste de 5,6% nos preços de medicamentos foi autorizado pelo governo federal na semana passada. A medida já entrou em vigor. A dona Emília usa vários medicamentos controlados e não gostou nada, nada da notícia. O aposentado que ganha um salário, ele tem problema porque só de remédio é uma faixa de 400, 500 reais, dependendo do problema de saúde. Você vê, eu sou cardíaca, eu sou diabetes, eu sou hipertensa, eu já fiz cirurgia do coração. Então eu não posso ficar sem remédio. O aumento reflete nos valores de aproximadamente 10 mil medicamentos. O reajuste sempre acontece a partir do dia 31 de março, anualmente, e é estabelecido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. O reajuste foi feito a partir do dia 1º agora de abril, com 5,6% do reajuste, né? E todo ano acontece esse reajuste, né? Na farmácia que a Camila trabalha, os medicamentos, por enquanto, vão continuar com os preços praticados antes do reajuste, por conta do estoque que a empresa tem. A gente está com um estoque bem legal, tem bastante quantidade dos produtos, e aí acho que vai um mês ou dois até começar a reposição dos novos produtos. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor recomenda que as pessoas pesquisem em sites ou lojas físicas para encontrar remédios com descontos e promoções. E é isso que a dona Emília sempre faz. Hoje eu já corri atrás de muitas farmácias. O mais barato que eu achei foi aqui. Então, para mim, compensa. Eu moro aqui perto, entendeu? Agora, os governantes lá de cima deviam olhar por esse lado, né? Olhar os assalariados, os aposentados, né? Estou ficando por aqui agradecendo aí a sua companhia nessa tarde, lembrando você que logo mais, às 19h, tem o Telejornal Integração e as principais notícias de Andrade, região. Até lá. Tchau, tchau. Direto da redação, apoio. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci. Rua Professor Chanico 275. Ligue 3731 5679. Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região. Mais de 40 anos de tradição. Vila Brasil Açaíteria, a mais completa do sul de Minas. Além do açaí, temos sucos, lanches naturais, tapioca, crepes e muito mais. Entregas em toda a cidade. Peça já! Legenda Adriana Zanotto